Nas distantes montanhas do Afeganistão, uma missão que parecia rotineira se transforma num verdadeiro pesadelo para o comando norte-americano e apenas um sobrevivente pôde contar a história Para tentar estabilizar o Afeganistão após derrubar o governo Talibã os Estados Unidos iniciaram uma série de operações com forças especiais para eliminar focos de insurgência Mas uma dessas operações ficaria marcada por seu revés impressionante Em abril de 1980, os Estados Unidos sofreram uma severa derrota na Operação Eagle Claw a sua tentativa de resgatar os reféns americanos mantidos pelo novo regime fundamentalista iraniano em Tehran E uma análise posterior determinou que grande parte da culpa pelo desastre residia na deficiente coordenação entre forças armadas durante a execução operacional Uma nova situação que ressaltou tal deficiência foi a invasão de Granada em 1983 que, apesar de vitoriosa, apresentou numerosos atropelos e confusões nas ordens de comando Washington percebeu que o grave problema da rivalidade entre serviços deveria ser imediatamente resolvido E em 4 de outubro de 1986, o presidente Ronald Reagan assinou e transformou em lei o ato de reorganização Goldwater-Nichols que promoveu uma completa reestruturação da cadeia de comando e incentivou o desenvolvimento de operações conjuntas Assim sendo, em 16 de abril de 1987 foi estabelecido o Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos Uma organização que passou a deter o controle final sobre todos os times de operações especiais das Forças Armadas E para atender a demanda por pilotos de helicóptero especializados em voo noturno de baixa altitude para inserção e evacuação de forças especiais Em maio de 1990, foi criado o centésimo-sexagésimo Regimento Aéreo de Operações Especiais popularmente conhecidos como Night Stalkers Uma unidade que prestou suporte logístico a comandos na Guerra do Golfo e na Guerra Civil da Somália antes do seu envolvimento na Guerra ao Terror a partir de 2001 Os eventos de 11 de setembro de 2001 levaram o governo norte-americano a invadir o Afeganistão em 7 de outubro daquele ano para derrubar o regime talibã que dava abrigo a Osama Bin Laden o terrorista que havia assumido responsabilidade pela tragédia A fase de movimento da guerra chegou a um fim em dezembro com a Batalha de Torabora e a partir de então foi iniciada a fase de operações de contra-insurgência para eliminar focos de resistência talibã e de outras milícias anti-coalizão Em março de 2002, foi realizada a Operação Anaconda a primeira grande operação desta fase da guerra a contar com coordenação de forças através do comando de operações especiais resultando na debandada momentânea do talibã na província de Bhaktia Após dois anos eliminando os principais focos de resistência armada Em 2004, os Estados Unidos mudaram seu foco para a estabilização do Afeganistão como nação tentando criar o ambiente necessário para a retomada da normalidade no país Desta forma, estabelecer o mais alto grau de segurança em todas as províncias e ganhar apoio popular para as eleições parlamentares marcadas para setembro de 2005 eram os principais objetivos do general John Abizade Comandante do Comando Central dos Estados Unidos, responsável pela guerra no Afeganistão Nesse contexto, o Serviço de Inteligência do Comando Regional do Leste, responsável pela segurança das províncias do leste afegão, localizou 22 grupos de milicianos operando na montanhosa província de Kunar, localizada a nordeste do país na fronteira com o Paquistão Com o objetivo de eliminar a ação desses grupos, no final de 2004 foi enviado para a região o 3º Batalhão do 3º Regimento de Fuzileiros Navais, comandado pelo Tenente-Coronel Norman Cullin Em poucos dias de serviço, Cullin havia descoberto a existência de diversas barreiras impostas pelo Comando de Operações Especiais para a ação do seu batalhão em operações de contra-insurgência visto que o comando não compartilhava informações de inteligência, como também os mantinha no escuro quanto ao calendário operacional das Forças Especiais na área Para resolver o problema, os fuzileiros desenvolveram um modelo de operações que inseria um componente de Forças Especiais em seu contingente, obtendo assim acesso aos serviços de inteligência ao mesmo tempo em que mantinha o controle geral da operação Foi assim que o 3º Batalhão conseguiu executar uma série de operações bem-sucedidas contra a atividade das milícias no setor, tornando-se uma referência para todo o corpo de fuzileiros navais Seu estado maior deu às operações nomes de times de basquete da NBA, iniciando com a Operação Spurs, uma referência ao time San Antonio Spurs, em fevereiro de 2005 utilizando times de Forças Especiais SEAL da marinha nas primeiras fases da ação para eliminar milicianos no vale do rio Corangal O sucesso desta primeira investida deu origem à Operação Mavericks no mês de abril e à Operação Celtics em maio de 2005, também com o envolvimento dos SEALs, que resultaram na captura de Najmuddin, o maior líder insurgente da província de Kunar Imediatamente, o 3º Batalhão deu início ao planejamento da Operação Stars, que seria executada no mês de junho para eliminar pequenos grupos armados restantes no vale do Corangal Mas atrasos no fornecimento de inteligência acabaram atrasando o seu início, e no começo de junho, o 3º Batalhão foi substituído na tarefa pelo 2º Batalhão do 3º Regimento de Fuzileiros, comandado pelo Tenente-Coronel Andrew McManus, que estava ansioso por dar continuidade ao bom trabalho feito por seu antecessor Desde antes do início de sua missão, o estado maior do 2º Batalhão já vinha seguindo os passos do líder de um pequeno grupo de 20 milicianos, chamado Ahmad Shah, que operava em Kunar na esperança de preencher o vazio de poder deixado por Najmuddin Shah havia montado algumas emboscadas com armas automáticas e com explosivos improvisados contra soldados da coalizão na província, e apesar de ainda não contar com apoio direto do Talibã, era uma ameaça a ser eliminada McManus tomou como base a documentação da Operação Stars deixada por Kuling, mas ordenou que a nomenclatura de times de basquete fosse trocada por times de hóquei, sendo a nova operação batizada a Operação Red Wings, uma referência ao time Detroit Red Wings Uma patrulha de fuzileiros havia descoberto a base de operações de Ahmad Shah, localizada num pequeno vilarejo chamado Chikhal, que fica incrustado na encosta do Saltalossar, um pico montanhoso de 2.830 metros que domina a região entre os vales do Korangal e do Shuriak A Operação Red Wings herdou da Stars a mesma estrutura de cinco fases, ficando o planejamento de McManus assim disposto Fase 1 – Reconhecimento Um time reconhecedor sniper de seis fuzileiros seria enviado por terra, atravessando o terreno composto por vales e picos, até atingir o ponto de observação no cume do Saltalossar, buscando uma identificação positiva de Ahmad Shah Fase 2 – Ação contra o Objetivo Após identificação positiva, uma força maior de fuzileiros seria enviada pelo ar para realizar a ação direta, para capturar ou eliminar o alvo principal Fase 3 – Cordão de Isolamento Uma companhia de fuzileiros e soldados afegãos seria disposta nos vales ao redor para agir como cordão de isolamento e impedir a fuga de insurgentes Fase 4 – Segurança e Estabilização Nos dias seguintes à ação, a coalizão proveria cuidados médicos à população local, construindo escolas e infraestrutura Fase 5 – Retirada A depender da reação inimiga, os fuzileiros permaneceriam na área por até um mês, retirando-se em seguida Como o seu planejamento envolvia a necessidade de suporte aéreo por helicópteros, McManus solicitou ao Comando de Operações Especiais o uso das aeronaves dos Night Stalkers, mas ao contrário do seu antecessor, solicitou somente o apoio aéreo e não a participação de forças especiais O Comando de Operações Especiais então negou a solicitação, exigindo que times de operadores especiais protagonizassem as duas primeiras fases da operação Sem nenhuma alternativa, McManus mudou seu plano para incluir SEALs da Marinha dos Estados Unidos na Operação Red Wings A unidade selecionada foi o time SEAL-10, que tinha a prerrogativa de manter o próprio controle sobre o seu planejamento e execução independentemente dos fuzileiros, sendo nomeado para este papel o Lieutenant Commander, ou Capitão de Corveta, Eric Christensen Christensen decidiu pelo envio de um time de quatro SEALs para o reconhecimento selecionando como comandante o Capitão Michael Murphy, um veterano de operações na Jordânia, Iraque e Djibouti, que teria sob suas ordens o Sargento de Comunicações Danny Dietz e o Sargento Sniper Matthew Axelson, ambos em seu primeiro tour operacional, bem como o Sargento Enfermeiro Marcus Luttrell, que já havia combatido no Iraque em 2003. A dificuldade do terreno em que operariam fez com que o time tivesse que carregar consigo um vultoso equipamento de rádio e um telefone via satélite como alternativa de segurança para ampliar as chances de manterem boas comunicações com a base Na noite de 27 de junho, dois helicópteros MH-47 Chinook dos Night Stalkers decolaram, um deles levando o time de SEALs e um segundo vazio, agindo como elemento diversionário da missão Após um curto voo, o primeiro Chinook aproximou-se do ponto de inserção, uma crista ao sul do cume do Saltalossar, e os quatro operadores foram desembarcados descendo por uma corda A segunda aeronave continuou sobrevoando o conjunto montanhoso, chamando a atenção para si para ocultar o desembarque Pelo restante da madrugada, Murphy e seus homens marcharam rumo norte, ultrapassando o pico da montanha para atingir o posto de observação que dava visão direta para o vilarejo de Chichal, a base de operações de chá, e no começo da manhã iniciaram o monitoramento do local enquanto ocultos pela vegetação No final da manhã de 28 de junho, um grupo de pastores de cabras passando com seu rebanho pelo local acabou por encontrar os SEALs em seu esconderijo, e apesar de terem sido inicialmente detidos, Murphy decidiu liberá-los por se tratarem de civis Em suas memórias, Marcos Luttrell disse que Murphy inicialmente quis matar os pastores e colocou a decisão em votação pelos colegas, uma alegação contestada como inverossímil por diversos especialistas militares O time sabia, no entanto, que era alta a chance de que os pastores os denunciassem aos homens de chá, e que a missão estava, a partir daquele ponto, claramente comprometida Murphy ordenou que Dietz comunicasse a situação à base, mas o sinal de rádio foi afetado pelas montanhas, e nenhuma conexão foi conseguida Murphy então usou seu telefone via satélite para tentar informar Christensen, também não obtendo sucesso Completamente isolados na montanha, os SEALs não esperavam pela resposta que viria a seguir Em cerca de uma hora, um grupo de 10 a 20 milicianos liderados por Armad Shah havia subido a encosta da montanha e os cercara, armados com fuzis AK-47, metralhadoras PK, lançadores de granada RPG-7 e um morteiro 82mm Shah instruiu um dos seus homens a filmar a ação com uma câmera portátil, e no vídeo sete diferentes milicianos são mostrados, intimando os SEALs a se renderem sem luta, até que uma devastadora barragem de fogo é aberta na mata A quantidade de guerrilheiros presentes no local também é um tópico polêmico, pois o número inicial divulgado pelo Pentágono foi de 20 homens, e Luttrell alegou inicialmente terem sido atacados por 20 a 35 homens Mas em seu livro, Lone Survivor, ele diz que seu time enfrentou uma força de 80 a 200 milicianos naquele dia Os SEALs montaram um dispositivo para resistir ao ataque, mas o poder de fogo inimigo rapidamente o superou E Danny Ditz foi o primeiro do grupo a ser fatalmente ferido, recebendo um tiro de fuzil na nuca, enquanto era puxado por Luttrell Os americanos tiveram que recuar ante aos guerrilheiros afegãos, refugiando-se na profunda ravina da face nordeste da montanha Com a morte de Ditz e a perda do rádio, Murphy teve que mais uma vez recorrer ao telefone via satélite para tentar comunicar-se com a base Decidido, ele deixou sua posição protegida e, transformando-se num alvo fácil para os afegãos, buscou um local elevado descampado para tentar obter o sinal do satélite Mesmo recebendo fogo de cobertura de Axelson e Luttrell, Murphy foi alvejado diversas vezes, mas finalmente conseguiu transmitir a informação à base Requisitando o imediato apoio e extração do local Trespassado 14 vezes pelos projéteis inimigos, ele encerrou a ligação dizendo muito obrigado e caindo morto em seguida Por seu corajoso e desapegado feito, em prol da segurança dos seus comandados, o capitão Michael Murphy foi postumamente condecorado com a Medalha de Honra A mais alta condecoração americana por bravura em 22 de outubro de 2007 Axelson e Luttrell, os únicos SEALs restantes, continuaram a recuar pela ravina Tendo sido atingidos pela explosão de uma granada propelida por foguete que detonou a poucos metros de sua posição Axelson, completamente desorientado pela explosão e com o corpo dilacerado por estilhaços, morreu pouco tempo depois ao ser atingido por um tiro na cabeça Ao receber o chamado de Murphy, a base ordenou uma imediata mudança de foco na operação O objetivo agora era encontrar e resgatar os sobreviventes, sendo renomeada a Operação Red Wings 2 naquele momento Foi então despachada uma força de reação rápida composta por oito SEALs, comandados pessoalmente por Christensen Decolando em helicópteros Chinook com escolta de dois AH-64 Apache A força rumou para o local do confronto e ao chegar lá foi recebida por uma saraivada de fogo de fuzil Quando o helicóptero de Christensen aproximou-se do solo para desembarcar os reforços Um dos homens de Chad disparou uma granada contra a aeronave, atingindo-a na base do rotor traseiro O helicóptero foi ao chão, matando Eric Christensen e os outros 15 homens lá dentro E mais tarde, Chad admitiu que já esperava que os americanos enviassem ajuda aos colegas E que a derrubada do Chinook não foi um acaso, e sim resultado de uma armadilha elaborada por ele Enquanto os outros helicópteros afastavam-se da área, Lutrell, com diversas fraturas e estilhaços pelo corpo Acabou sendo deixado inconsciente no campo de batalha Quando mais tarde ele recobrou os sentidos, continuou a descer pela ravina Até ser encontrado por moradores do vilarejo de Salarban, localizado mais abaixo na montanha Ele acabou sendo acolhido por Mohamed Gulab, morador local Que enviou um emissário até a base americana de Camp Blessing, 13 quilômetros a norte dali Carregando uma mensagem escrita pessoalmente por Lutrell Gulab evocou o auxílio do povo do vilarejo para proteger Lutrell E o disfarçou em vestimentas tradicionais afegãs Ahmad Shah descobriu o local do esconderijo e intimou Gulab a entregar o americano Mas ante a resistência do vilarejo não pôde agir, visto que estava em desvantagem numérica naquele ponto Um outro ponto polêmico pode ser registrado neste momento Lutrell afirma em seu livro que só perdeu a consciência após disparar toda a munição em combate contra a guerrilha Mas Gulab afirma tê-lo resgatado ainda com 11 magazines de munição presos ao uniforme Gulab também relatou uma versão diferente dos eventos Alegando que os homens de Shah escutaram o helicóptero desembarcar o time SEAL na noite anterior E desde aquele momento passaram a persegui-los Eles então teriam encontrado os americanos justamente quando estes estavam prendendo os pastores E somente atacaram após os pastores serem libertados O que explicaria o curto espaço de tempo entre a liberação e o início do ataque Por fim, a versão de Lutrell em seu livro, descrevendo como os SEALs recuaram somente após cobrar um alto preço em vidas ao adversário Também foi contestada por Gulab, que disse que seu povo vasculhou a montanha logo depois E não encontrou nenhum guerrilheiro morto O próprio Coronel McManus, que participou das buscas pelos corpos dos SEALs Disse que nenhuma baixa inimiga foi encontrada no terreno Em 2 de julho, Lutrell finalmente foi resgatado por uma força de Rangers do Exército E evacuado para um hospital da retaguarda Com a morte de 19 militares em um único dia A Operação Red Wings tornou-se o pior desastre operacional da história militar recente para os Estados Unidos Ahmad Shah recuperou intactos os fuzis, o rádio e um laptop dos SEALs contendo informações confidenciais e mapas das embaixadas norte-americana e britânica em Kabul E seu renome junto ao Talibã foi elevado às alturas Em poucas semanas após a Operação Red Wings, Shah já estava de volta à ação, realizando atentados com explosivos pelas estradas da região Em 13 de agosto, o novo comandante do 2º Batalhão de Fuzileiros, o Tenente-Coronel James Donnellan lançou a Operação Whalers, uma sequência da Operação Red Wings desfechada com o mesmo objetivo de eliminar o grupo guerrilheiro de Ahmad Shah Desta vez, 60 fuzileiros foram inseridos no Vale do Corangal e atacaram em peso a base de operações do grupo Matando numerosos guerrilheiros e ferindo seriamente Shah, que apesar do ataque conseguiu evadir-se dos americanos e fugir para o Paquistão onde foi finalmente morto pela polícia paquistanesa em abril de 2008 Marcos Luttrell recuperou-se dos ferimentos sofridos e em 2006 foi enviado para um novo tour de combate em Hamad, no Iraque junto ao time CL5 Lá, ele mais uma vez foi seriamente ferido, incluindo uma fratura espinhal, que finalmente forçou sua aposentadoria em 2007 Após lançar seu livro, Luttrell tornou-se uma celebridade nacional, sendo entrevistado diversas vezes na televisão E em 2010 ele iniciou a Fundação Lone Survivor, que visa amparar veteranos de combate que sofrem com estresse pós-traumático Em 2013, suas memórias foram adaptadas para o cinema no filme Lone Survivor conhecido no Brasil como O Grande Herói, onde o papel de Marcos Luttrell foi interpretado pelo ator Mark Wahlberg O desastre da Operação Red Wings foi um terrível choque para o comando norte-americano mas forneceu uma miríade de informações para os planejadores militares de operações especiais nos anos seguintes mostrando que mesmo uma força de poderio imensamente superior pode ser surpreendida e levada ao desastre por um inimigo subestimado Gostou desse vídeo aí? Então manda um pix pra gente ou colabora com a sala de guerra lá no Apoia-se Assim você retira sua recompensa e entra pro grupo VIP do WhatsApp Eu já vou agradecendo a todo mundo que tá ajudando, em especial a esses camaradas aqui que são de primeira E se você aí quiser os livros que eu uso pra fazer esses vídeos, eu vou deixando o link deles bem aqui embaixo Por enquanto, assiste esses vídeos que eu selecionei pra você, se inscreve aí no canal e badala o sininho pra não perder as notificações quando eu postar mais vídeos Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da sala de guerra Obrigado 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 Obrigado